E aí pessoal, aqui ó Falei que ia registrar tudo Invadindo a cozinha aqui Fogãozinho a lenha Olha que maravilha, ó Chega tá cheando Tá fritando os negócios Do franguinho Aí ó, a cozinheira aí ó Arroz com piqui Aí ó, arrozinho com piqui Gostou aí Dona Delva Cortado de abóbora com piqui Abobrinha aí com piqui, ó Essa abobrinha aqui é orgânica, viu Aqui não tem que tá o nosso Aqui não tem que tá o nosso Produção daqui mesmo Feijãozinho da hora Cozido de fogão de lenha Aí ó, tem um pedacinho de De couro, de porco Dois, cinco porfala, né Isso ali é o que? Aí não é nada Vamos tacar, até mais Aqui um peixinho, uma pastinha Aí ó Tá cozinha da hora Fresquinha, fresquinha Pegado no rio aqui também Tá no rio de taguari Que maravilha, ó Delícia O negócio tá cheirando Tá sentindo o cheiro aí? Me chamou? Passando? Aqui todo mundo do canal, viu Todo mundo do canal Você tá perdendo, viu, não veio? O que que o povo tem que fazer nesse vídeo aqui? Oi? O que que o povo tem que fazer nesse vídeo? Dá um joinha Aí ó Dá um joinha O que que é isso aí? Fala pro povo O que que é isso aí? Isso aqui é açafrão, ó Plantado na horta Safrão, da hora Tudo naturalzinho, ó Tudo aqui na região A cebola Tudo natural Cebolinha É daqui também da horta aí? É, plantada Tudo natural Ó o alho Mostra o alho ali A cabeça do alho Aí ó Maravilha A cabeça da cebola Tudo orgânico Nada de venda Mais coxinha aqui pra nós fritar Ó as coxinhas aqui já temperadas É, pra nós fritar Tudo da hora Hoje o negócio aqui tá bom Ó o peixinho meu que já tá fritando aqui Cadê eles nós montar aí? Lá, pra lá mais se esperar Fazer um suquinho Isso pra nós Tudo natural Suco de maracujá do mato Não sei se vocês conhecem Aqui nós não bebemos refrigerante Nem suco de pacote Como é? Nós não tomamos refrigerante Nem bebemos pacote É Suco de pacote Tudo de pacote Tudo natural Tudo natural É limão É maracujá Manga Manga Um burro Tudo natural Tudo verde Aí o fogão além aí, ó Caminozinho Sai pra ver Aí, ó Fogão dentro da cozinha Minha cerâmica é branquinha Não fica preta Aí, não fumaça não A fumaça é muito pouca mesmo Mas sai ali, ó Olha que maravilha Desse feijãozinho Mostrar de novo aqui Pra fazer inveja pra vocês aí Arrozinho pro piqui de novo Negócio tá bonito Pra ver se eu não queima a mão Aí, ó Abobrinha aí Com o piqui também Do micão Matar um porco É, o porcão Eu vou Mostrar ele daqui a pouco Eu vou ali pegar o maracujázinho Pra mostrar pra vocês aqui Como é que é Dá pausa aqui O suquinho natural E o pessoal Vou caçar aqui o maracujázinho Do mato Mostrar pra vocês Que é tudo natural Aqui, ó Que maravilha Nós conhecemos aqui Como maracujá do mato Maracujá do... Tem aqueles Que todo mundo conhece, né E esse aqui é do mato Tá bem carregado Como é que tá bonito o pé aí Aqui na roça é desse jeito Bom demais Não sei se vocês conhecem Que é romã, ó Essa fruta aqui é romã Serve pra muita coisa aí Dor de garganta Muita coisa mesmo Tá bem carregadinha Inclusive vou até levar Pra fazer um remédio Tem bastante aqui, ó Depois vou gravar um vídeo Na roça ali pra vocês Na rocinha Tudo aqui Tudo que vocês viram Produzido aqui Isso é É bom demais Tirar o maracujázinho aqui Esse aqui tá Já tá bom Aqui, ó Tirar esse outro Minha mão não vai caber, não Vou dar a pausa aqui Pra me tirar aqui Depois eu mostro, ó Aí, ó Pronto Esse aqui dá pra fazer o suco? Essa aqui é a cozinheira reserva, ó Olha a cozinheira reserva Aí, ó Esse aqui é a fazer o suco Você dá pra fazer o suco? Dá Você tira mais Pra qualquer forma Olha o suquinho pra nós aqui Esse aqui é o que? Óleo? Esse aqui é óleo Aí, ó É porque tu vai fazer sabão Não perde nada aqui Agora eu vou falar nada Ah, eu podia estar aqui, né? No dia que eu vou fazer sabão Vamos filmar também Que dia você vai fazer sabão? Eu acho que eu faço Sexta-feira Sexta-feira Você não tá aqui, né? Eu vou mostrar pra você Fazer um sabãozinho e tudo Sabão caseiro, né? Que fala O sabãozinho tá atingindo Cadê o peixe que tava fritando ali? Olha É cozinhando? É cozinhando? Ah, até cozinhando É fritando não Ele é coxo de galinha Ah, maravilha Isso aqui é o pacu Aí tá bom Tem isso aí, pessoal Vou mostrar mais uma vez Pra vocês aqui Com arrozinho Só pra vocês ficarem Com vontade aí, ó Aí, ó Filhãozinho Isso aqui é bom demais Vem pra terra, gente Vem pra terra Vem pra terra Vem pra terra Aí, ó Aí, ó O que que é isso aqui? Laranja Vixirica Ih, já faz isso aqui também? Vixirica É, fazer um suquinho de laranja Bom, esse negócio aqui tá bom, gente Tudo aqui, ó Produção daqui da roça mesmo Eu vou gravar pra você Mostrar pra vocês Os pés de laranja Isso aí Até os próximos vídeos Até mais Até mais Já ouve as panelas Só pra finalizar já pronto Mostrar o porco Fazer enverga Rosinho com piqui E água quente no pé Eu vou abrir as panelas Já tacou água quente no meu pé Isso aqui é o que? Fala pro povo Abóbora com piqui dentro E aqui? Tá com Peixinho fresquinho Franguinho frio Olha que maravilha E agora Só arrochar o suquinho Aqui já tá aqui Vamos lá, né? Nosso pratinho Até mais Até os próximos vídeos